As operadoras de telefonia, olha atenção, devem comunicar a instalação de novos fios e retirar os fios antigos para evitar fios soltos e emaranhados. A nossa equipe do Balanço Geral foi entender melhor o que muda a partir de agora, porque o Procon está indo para cima das empresas de telefonia, porque olha, está uma vergonha. Isso aqui é aqui perto da TV, inclusive na Rua das Missões, esse emaranhado de fios e tudo quanto é lugar, está feio isso, hein? Não combina nada com o Blumenau, essas fiações soltas aí nos nossos postes. Vamos ver a reportagem completa, balança aí para mim. Quem passa pelas ruas de Blumenau com certeza já deve ter se deparado com algum poste com um emaranhado de fios ou até fios caindo. Mas essa situação deve mudar com a medida anunciada pelo prefeito da cidade em parceria com o Procon. Nós fizemos um encaminhamento por parte do Procon de duas determinações. Uma delas é cada fio lançado, cada novo serviço prestado pela operadora, a obrigação dele é de retirar o fio velho. Nós vamos solicitar para que todas as operadoras notifiquem o Procon de Blumenau de todas as novas instalações e nós vamos fiscalizar aleatoriamente. Nós vamos subir nos postes juntamente com a Selesc, para que a gente possa atuar e autuar se for necessário. Dentre tantos benefícios que essa determinação traz para Blumenau, com essa novidade, o trabalho da Selesc também ganha mais agilidade. O cabo da telefonia adequado e não gerando risco, significa que uma equipe da Selesc, ao invés de atender um cabo de telefonia que está rompido e que houve uma reclamação junto à Selesc achando que é um cabo de energia, a Selesc não precisará ir mais aí, porque o Procon notifica a empresa e ela regulariza. Sendo assim, a equipe da Selesc irá atender uma ocorrência que realmente é por falta de energia. Uma situação como essa, aqui na Itopava Norte, na rua 1º de Janeiro, nós conseguimos entender um pouco dessa situação que tanto o Procon quanto a Selesc falam que traz o perigo para a população em que esses fios ficam soltos. A gente consegue acompanhar que em poucos metros, três fios estão de forma indevida aqui na localização. Em um trabalho de seis meses de fiscalização feito pela Selesc, eles apontam que mais de 2.400 postes estão irregulares na cidade e mais de 600 deles foram autuados. E agora, essa parceria que surgiu da prefeitura com esses órgãos usa o poder de polícia do Procon para que essa situação acabe na cidade. Lembrando que o Procon de Blumenau tem o poder de polícia, nós conseguimos aplicação de multa de até 3 milhões de reais e suspensão da atividade. Nós vamos ser extremamente drásticos no que diz respeito a isso. E o segundo passo seria um cronograma de limpeza de ruas. Ou seja, nós vamos apresentar um cronograma de limpeza de ruas e as operadoras, através de multirama, vão passar rua a rua fazendo uma limpeza geral. Como a gente trabalha no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a gente tem reunião com todo o sistema do Brasil afora. E o que a gente nota é, infelizmente, isso. A gente precisa apertar. Se apertar, o Procon que fez esse tipo de ação, ele acabou tendo uma resposta. A obrigação deles era isso. Mas, já que a gente precisa apertar, nós vamos apertar e não vai ser pouco. O cabo solto, o cabo baixo, ele gera um risco muito grande. Tanto é que quando a Celeste recebe a informação que existe um cabo gerando risco, a nossa equipe vai lá no local e faz o... elimina o risco, né? A gente secciona o cabo ou retenciona o cabo e comunicamos às compartilhadoras, através do nosso grupo de WhatsApp, informando que naquele local existe um cabo que foi adequado e que eles têm que ir lá fazer a adequação correta, né? Que a gente faz um provisório para eliminar o risco no local. Agora, as empresas de telefonia precisam apresentar um cronograma de trabalho para limpeza e adequação dos fios nesses postes. Sendo que esse serviço será direcionado primeiramente às ruas centrais da cidade e, posteriormente, para todos os bairros de Blumenau.